Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, Vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bambolê, Que faxinga o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Obre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, Botar o encontro do congado, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, Americória, luz da lua, Toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, 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 terra boa e gostosa, A morena cesturosa de olhar indiferente O Brasil verde que dá para o mundo se adivina O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá como Põe um de amarro a minha rede Nas noites claras de luar Brasil, 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 Brasil Ah, houve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede O Brasil, 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 Brasil O Brasil, 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 Brasil